Oi, oi pessoal! Está começando mais um Podbiz, vivendo na gringa, aqui nos estúdios da TV Flórida. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, a Isis Moreira. A Isis é uma empreendedora e blogueira, enfim, ela faz um monte de coisa interessante aí. Ela está passando uma temporada aqui na Flórida e veio bater um papo aqui com a gente, contar um pouquinho da história dela e também contar sobre os projetos aí que ela tem para o futuro. E seja muito bem-vinda, Isis! Obrigada, uma honra estar aqui, pessoal! Estou amando a Flórida, é apaixonante aqui! Ah, eu imagino! É parecidinha com o Brasil, né? Um Brasil com mais segurança, com praias limpas! É, essas praias são maravilhosas. Isis, seja bem-vindo aqui na TV Flórida. A gente vai, a gente sempre começa aí contando um pouquinho da história, então eu queria saber de você, queria que você contasse aqui para a gente o que você fazia lá no Brasil. Eu sei um pouquinho, já conheci um pouquinho da Isis, gente, mas ela vai contar aí para vocês. Então, conta para a gente um pouquinho do que você fazia aí no Brasil. Eu sei que tem um monte de gente que já te conhece lá do Brasil, mas conta aí para os nossos seguidores aqui da Flórida como que começou toda essa trajetória sua. Muito bem, eu sou de Brasília e eu sempre fui empreendedora, desde sete anos comecei vendendo colarzinho, depois vendi cosméticos, aquário, caixa. E aí lá eu me formei em nutrição, atuei em dois anos como nutricionista em consultório. E aí, um belo dia eu larguei tudo, tudo, tudo e fui viver de marketing digital. Então, fui fazer lançamentos. Meu sonho na época era realmente ter um consultório, mas depois eu vi que meu sonho mudou de endereço, porque não estava me completando. E aí eu fechei um consultório e fui realmente em busca dos meus sonhos, daquilo que completava o meu propósito e fui fazer lançamentos. Então, entrei no mundo do empreendedorismo digital propriamente em 2014. Então, hoje já são aí mais de oito anos fazendo lançamentos digitais. Uau! Você está desde o início, então. Desde o início ali, peguei bem o início da onda. Que maravilha, Isis! E como é que foi essa experiência até aqui? Hoje você continua? Você está fazendo um pouco disso aqui também? Ou você está só conhecendo? O que você está planejando aí? Ah, então. Mudou muita coisa, né? Quando eu comecei, eu já fiz mais de duzentos lançamentos. Sério? Conta pra gente um pouquinho desses lançamentos, pra quem não entende o que é lançamento. Isso. Você faz palestra, você faz cursos, você faz infoprodutos? Como é que funciona? É, eu comecei com curso, né? O primeiro curso que eu lancei foi quando eu fui pro Rio de Janeiro. Eu morava com a minha mãe. Imagina, né? Menina que mora com mãe. Sim. Aí eu saí de casa e eu fui me sustentar sozinha a primeira vez. Então, a primeira vez que eu lancei um curso foi porque eu precisava pagar o aluguel do mês seguinte. E o que aconteceu? Eu fiquei 30 dias lançando um curso. Era um curso de desenvolvimento pessoal, na época, em 2014. E aí eu fui fazer o lançamento e deu errado. Uau! E eu não tinha dinheiro pra voltar pra casa. Eu não tinha dinheiro pra ficar. Sempre tem os perrengues, né? Minha família não podia me ajudar na época. Então, pra mim, lançamento, quando eu comecei, era tipo eu me sustentar. E aí eu entrei nesse mundo e aí eu fiz uma virada. Era Black Friday. Consegui fazer nove mil reais na época. E aquilo já foi suficiente pra eu começar. E aí aconteceu muita coisa, né? Então, na época, eu comecei falando pra nutricionistas. Primeiro emagrecimento, depois comecei falando pra nutricionistas. Eu fiquei quatro anos fazendo isso. Ah, sim. Eu fiquei quatro anos fazendo isso. E a minha busca, na realidade, nunca foi só fazer lançamento. Eu queria fazer algo que preenchesse minha alma. Eu queria fazer algo que tivesse propósito. Então, eu me reposicionei na minha carreira várias vezes. De nutricionistas, depois eu fui falar pra marketing digital. E isso me abriu portas pra coisas incríveis que eu nunca pensei. Então, o marketing digital, ele proporcionou fazer os lançamentos de cursos, mentorias, eventos ao vivo. Possibilitou que eu estivesse aqui. Então, hoje eu tô aqui, mas o meu trabalho todo é no Brasil. E fez com que eu abrisse outros negócios também. Hoje eu tenho um negócio de roupas, um e-commerce. Ah, que legal. E tem também uma marca de suplementos. A gente tem hoje quatro suplementos aí começando. E aí, hoje eu tô no mundo físico e no mundo digital, com cursos. Amo fazer eventos. Ainda não vislumbro nada aqui. Eu vim realmente passar a temporada, sentir. Ah, que legal. Mas o que toca hoje muito no meu coração, depois disso, né? Muitos anos empreendendo, fazendo de tudo. Já fiz tanta coisa. Hoje, o que realmente mais toca o meu coração é realmente conhecer pessoas, conhecer histórias, fazer novas histórias. Eu gosto muito de gente. Eu gosto muito de ver pessoas com brilho nos olhos voltando, ver pessoas que se encontram, ver pessoas mudando de vida. Assim como eu mudei minha vida, era uma completa e improvável. Eu vim de um berço de uma família que faliu, sem condições. E eu consegui mudar minha história, sabe? E eu gosto muito de ver novas histórias. Hoje, isso me brilha bastante os olhos. É incrível, né? Como que essa virada do mundo digital mudou vidas, né? Então, eu vejo você falando assim e vejo o quanto isso tem transformado a vida de muita gente desde... E é tão recente, né? Parece que é tão... O mundo digital, ele é tão recente, mas ele fez uma transformação incrível, assim, na vida das pessoas, né? Fez. Muita... E eu tenho certeza que você, com todos esses cursos, enfim, também foi um instrumento de mudança na vida de muitas outras pessoas, né? Assim, como que é você receber esse feedback e essas vidas que você acaba alcançando, né? Com todo esse trabalho que você faz. Então, eu não consigo ter muita noção, na verdade. É. Bem estranho, porque quando a gente... Eu trabalho 100% em casa, né? 100% online. Toda a minha empresa é remota, eu tenho mais de 20 pessoas hoje. Todo mundo na sua casa. Sim, mas as pessoas que fazem, assim, que consomem o seu produto... Eles te dão feedback... Não, muito feedback, puro escrito, muitas histórias. Na verdade, isso é o que me move, sabe? É. Porque eu acredito que todo mundo que empreende, começa a empreender sem propósito. Eu comecei a empreender pra conseguir pagar conta. É verdade. Então, eu tive várias transições. Então, primeiro eu comecei a empreender pra pagar conta. Depois eu comecei a empreender porque eu queria mostrar pras pessoas que eu tava dando certo. Então, antes era muito sobre mim. Uhum. Então, eu quero dar certo. Olha aqui, gente. Eu consegui. Eu vim do zero. E era muito por ego, realmente. Hoje eu vejo que era muito por ego. Eu queria provar, sabe? Que eu tinha conseguido. E aí, uma vez que você entende que você já conseguiu e tal, e aí você realmente... Você quer que outras pessoas consigam. Sejam o maior nível de prosperidade. Sejam pessoas que estão com mais inteligência emocional. Sejam pessoas que estão descobrindo quem são, sua própria identidade. Pessoas que estão se reformando por dentro. Então, hoje, realmente, o que mais me brilha os olhos é ver essas pessoas dando os depoimentos. E dá vontade de fazer cada vez mais. Então, eu sou realmente apaixonada por ver novas histórias hoje. Ah, que... Eu acho que deve ser a melhor parte. Você se lembra, assim, de alguma história que mexeu com você? De alguém que te deu um feedback? Poxa, Issa, você realmente foi muito bom o que eu aprendi, enfim, com algum produto. Você lembra de alguma história, assim, que te marcou? Ah, eu tenho tantas histórias. Mas tem uma que me veio agora aqui, que é da Carol Farias. Ela é uma aluna minha. Tá bem próxima, então. Ela é nutricionista. E ela tinha uma vida caótica de consultório. Então, ela tinha dado muito certo no consultório. Só que dava pra ver que ela não tava feliz, sabe? Quando a pessoa tá ali presa num trabalho e não é aquilo. E eu me lembro que ela quis ir pro digital, se eu não me engano, isso era 2018, mais ou menos. E aí, ela começou a lançar na internet e deu errado. Ela não conseguia vender. De jeito nenhum. Não conseguia vender de jeito nenhum. E ela tava... Ela chegou pra mim e falou, Issa, eu vou desistir. Eu vou voltar. Eu queria empreender na internet porque eu queria passar mais tempo com os meus filhos. Mas não tá dando. Eu prefiro voltar pro consultório. Eu não consigo ter tempo com eles. Mas é o que me sustenta. E eu virei pra ela e falei, não, você não vai. E eu lembro que eu falei pra ela assim, você sabia que você tá uma semana de fazer 10 mil reais? E ela, sério? E aí, ela acreditou. E ela foi lá e fez. E aí, ela foi lá e fez.